Salve galera ligada no... Chaca Chef! Tamo na hora, mais um vídeo pra vocês! Salve, salve família! E no vídeo de hoje vamos falar sobre o que ali? Bom, pode ser um vídeo muito bom, muito gostoso, ou pode ser um vídeo muito ruim. E a gente foi no mercado e a gente escolheu os sucos mais diferentes que a gente pôde achar. Os bagulho é tudo suco de vegetais, galera, é tudo nutrientes. Não, mas esse aqui de tomate, cara, eu tô um pouco... Só pra vocês terem uma ideia, tem suco de tomate, tem suco de beterraba, tem suco de vários bagulho misturado. Ah, esse aqui parece agri... agrião não. Como que é o nome daquele lá mesmo que eu gosto? Salsão? Salsão com espinafre, com um monte de coisa, um suco verde. Então a gente vai experimentar e vai ficar comentando pra vocês o que a gente acha desses sucos que é... Porra, você só acha aqui no Japão, não é possível. É, tem uns que tem carinha de gostoso e tal, mas tem uns que... Aí, enfim, a gente acabou de acordar e a gente não tomou café ainda. Estamos tomando esses deliciosos suquinhos com o estômago vazio. Nossa, que delícia. Ó, teve dois aqui que eu já experimentei, que eu gosto e o Rodrigo nunca tomou, ele nunca quis experimentar. E é diferente, por isso que eu comprei. Então vamos lá. Qual que você quer? Vamos começar, deixa eu dar uma olhada. Tomate não, por favor, meu Deus. Não, não de tomate. Esses daqui de shake, shake? É, pode ser. Shake, 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 shake. Esse aqui é um smote. É, ele tem laranja, kiwi, maçã, cenoura, repolho, repolho, pinafre e salsão. E salsinha. Salsinha, nossa. Gente do céu. É uma salada. Então vai, vamos experimentar, velho. Vamos ver a cor. Deixa eu chacoalhar bem primeiro, né? É líquido. O cheiro não é muito legal. Tem cheiro de kiwi. A gente vai botar no copo pra vocês verem a cor. Eu vou pôr tudo que a gente vai tomar tudo, velho. Que? Que? Ah, a cor assim não é tão. Parece caldo de cana. Parece suco verde de couve. Vai, a gente vai tomar primeiro, galera. Ela tá corajosa. Ah, cheiro aqui, kiwi com maçã. Não tem muito cheiro de verdura, salsinha, essas coisas. Toma uma golada. Nem toma uma bicadinha, velho. Sabe quando dá uma ardidinha aqui? Toma, toma metade, numa golada só. Não é ruim, não. Eu já não sou muito de comer verdura, essas coisas. Imagina tomar um negócio misturado com fruta, velho. Não é ruim? Não. Tem gosto de quê, mais ou menos? De kiwi? Sei lá. É um pouco azedinho. Ah, não é ruim, não é? Eu achei que ia assim. Tem mais gostinho kiwi do que... Do que de verdura. Mas por que você tá com essa cara? É que eu não tô acostumado a tomar essas coisas. Nossa, é bom, velho. Não é ruim, não. Não é ruim, gostoso. Então, isso aqui tá aprovado ou não? Tá. Então tá aprovado. Eu gostei também. Gostozinho. Agora vamos tomar esse aqui. É parecido com aquele, só que esse aqui é beterraba, uva, morango, também tem cenoura, maçã, blueberry, batata roxa. Batata roxa, nossa. Esse aqui eu acho que é mais gostoso que aquele. Esse é suco roxo, o outro era suco verde. Vamos lá, chacoalhada, chacoalhada, o que quiser. Não tem cheio de vinho. Hum, tá da uva. Não me diga, que é por causa da uva. Nossa, ele é vinho mesmo, velho. Eu começo agora? É, ele é um pouco grosso. A uva do vinho. Igualzinho suco de uva. Pronto, tem uns pedaços dentro que eu não sei nem o que é pra eu nem saber também. É, tem uns coisinho, ó. Eu não sou muito chegado a tomar suco com coisa dentro. Mas não é ruim, velho. Gostosinho, gostei desse daí também. Agora tá um gosto de beterraba na boca. Nossa, tá mesmo. Eu acho que eu gostei mais do outro. Eu gosto de beterraba. Não gostou desse, então, toma. Toma tudo logo ali. Por que os pedaços tem que eu que tenho que tomar? Vai logo, vira. Nossa, tem uns caroços aqui, ó. É de tomar uns caroços. Nossa, olha aqui. É aí que tá as vitaminas. Olha aqui, gente. Toma tudo, você precisa de vitamina aí, ó. Não tô precisando não. Então, gente, esse último aí, ó, eu não gostei muito não. Ah, eu gostei dos dois, só que o primeiro foi mais gostosinho, né? É o verde, que tem um monte de verdura, é mais gostoso do que esse que tem fruta. Esse aqui tá mais ou menos aprovado. É, esse eu não gostei, não. Então, vamos tomar esse aqui, ó. Esse também tem um monte de pimentão. Nossa, esse é só vegetais, velho. Abóbora. Esse tem tomate também. Tomate, alface, aspargo. Nossa, tem... Olha, velho. Tem coisa pra caramba, aqui tá marcado tudo que tem, ó. Olha tudo isso que tem. Nossa. Então, vamos tomar esse aqui. Pacha, poacha, poacha, poacha. Pronto. Nossa, que cor é laranja. Nossa, esse não tem cheiro gostoso, velho. Eu não vou tomar tudo, não. Só um gore. Cheiro. Nossa senhora. Cheiro de tomate. Esse cheiro é forte Gente, parece molho Meu Deus do céu Parece molho De ketchup, de pimenta Nossa, esse não vai dar pra tomar tudo Só um gole, só pra experimentar Nossa, não tô nem com queira Bateu a média aqui agora Galera, puta que pariu Você mora aqui Você vai embora pra onde, Fia? Tirar um joaquempo então, pra ver quem toma primeiro Joaquempo Ai, ficou do show Joaquempo Eu vou tomar um golinho só Não vou tomar tudo isso aqui Eu também não quero tomar gola não Parece que você tá tomando molho de tomate puro Sério? Tem gosto de mais nada, só de... Nossa, mas tem tanta coisa, ó Tomate, cenoura, brócolis Nossa, tem até gengibre Couve-flor, aspargo Gente, tem berinjela aqui Isso não dá Nossa, o cheiro é muito forte de tomate Isso realmente não dá, véi Parece que é... É, aquele estrado de tomate lá Nossa, esse realmente é forte, galera Não dá, né? Nossa senhora, que coisa ruim Não consegue, né Moisés? Não consegue, né? Não, sério Isso aqui é horrível Não, sério Tem alguém do Japão aqui que toma isso? Não, sério É muito ruim, gente Se você é uma das pessoas que tomam isso daqui aqui no Japão, deixe nos comentários Ai, por favor Fala o que você acha, como você toma isso, se a gente tá tomando do jeito certo, que tomar só isso aqui é... É pra cozinhar? Parece que é pra cozinhar, véi Não, ele não é doce, parece que é salgado É grosso, parece um bolho de tomate, mas não parece? Parece É Esse aqui então, reprovado, véi Não dá, não dá Realmente não dá De jeito nenhum Só que agora tem um porém Tem um aqui que é só de tomate Domate? Domate? É só de domate Tomate Tomate, miséria, ruim Tomato Tomate Então vai, agora esse aqui é só de domate Tomate Nossa, véi Se aquele lá que era misturado com um monte de coisa, já era ruim, imagina esse Sabe aquele tomate cereja? Não, não gosto de tomate cereja Não, sabe? Tem gente que passa aquilo no reio e dá pros outros comerem, véi Sabe quando você come tomate cereja? Eu gosto de comer tomate cereja assim, igual comer uva Aí, tipo, fica aquele gostinho de tomate Eu tô com esse gosto de tomate na boca agora Tomate não seja grosso igual o outro Seja mais líquido, pelo menos Eu acho que é a mesma coisa, véi Ah, não quero nada Cheira, miséria Tem que dar um cheirinho Ai, meu Deus Ai, meu coração Ai, não É igual É engraçado que esse aqui é igualzinho Só que esse é pior porque é só tomate O outro que tinha um monte de coisa, só tinha gosto de tomate Esse aqui que é de tomate, eu só Mas esse é tomate Isso aqui nem faz o quê? Melancia? Ah, poderia, né? É igual o Chaves que quer o suco de tamarindo que tem gosto de sei lá o quê? Nossa, não dá, véi Ele tem gosto de molho de tomate puro Não é nem aquele que é temperadinho, é puro, véi Toma Não que eu não gosto de tomate, eu adoro comer tomate Não, bebê é assim, é ruim Assim não é legal, né? Olha, olha a consistência disso É grosso, sei lá Não dá Gente, esse tomate não dá nem pra fazer um esforço, sério Não dá, sério mesmo Assim, se você toma, gosta, é questão de gosto, né? Nossa, mas tem que gostar muito, né? Olha, eu sou, eu não sou de não gostar das coisas A Lilian come de tudo Tudo, tudo, véi Ah, não vai Eu sou mais frescurento, mas a Lilian come de tudo, véi Tudo, depende da fome Se for de graça, então pronto Agora ela vai tomar esse aqui, ó Esse que a Lilian já tomou Tem lá no serviço, nas máquinas de serviço lá Esse aqui a Lilian fala que gosta, que é gostosinho Na verdade É de uva, verde É uva verde Só que eu não era desse que eu queria comprar Porque tem dois Tem o suco de uva com uva dentro, pedaços Falar, ah, o pessoal vai falar Que isso? Não, tipo, o pessoal vai falar Nossa, suco de uva é diferente? É igual Mas não é só o suco, gente Ele tem as uvinhas dentro, sabe? Do suco Eu queria ter comprado o suco de uva com babosa Mas eu não achei Que cheirinho gostoso É, tem cheirinho bom, é gostoso Ai, pelo amor de Deus Pra tirar esse gosto de tomar Nossa, tem pedaço aqui, ó Meu Deus Jesus amado Tá caindo as uvas aqui dentro Nossa, que bagulho louco, velho Cuidado é roubando Além de ser suco de uva Tem as uvas aqui dentro, tio Olha Ah, mano Pra você tomar olhando assim Não é legal também Um monte de coisa dentro, velho Ah, toma você primeiro É gostoso Não, mas é engraçado Quando a gente vai tomar na latinha Porque não sai direito nesse buraco Ai você toma tudo Fica umas três uvas lá Ai você fica brigando Calma, tá fazendo Assim na lata E bate no dente a lata E aí? Eu gosto Então toma mais Já que você gosta, miserável Aí eu gosto E tomo um golinho só Não é? É que a uva tá tudo em cima Tá difícil de tomar É, tem gás não? Hum, hum É gostoso Não é? É assim Não é ruim, entendeu? Mas é que eu sou assim Ou eu como numa parada Ou eu tomo, entendeu? Tudo ao mesmo tempo não dá É como tem a uva aqui dentro Aí você tem que mastigar Aí pra mim não fica legal Mas não é ruim Mas sabe como que é melhor tomar? É porque tá no copo Tem que tomar na lata? Latinha É porque se tomar na lata Não deixa sair um monte de uva de uma vez Ah, é que eu só bebo latinha Latinha Eu só bebo latinha Toma tudo do tiguti uma vez Você quer que embula as duas? É Mas não é de embule não Ai, caralho E aí, você gostou desse? Você gosta, né? Eu adoro esse Eu não... Mais ou menos Mas o suco é gostoso, né? É, o suco em si é gostoso Se eu tivesse esses pedaços de uva seria legal Tem um outro Que é igual a esse Suco de uva Só que com um pedaço de babosa Eu gosto mais desse de babosa Mas esse aqui é bom também Vamos tomar esse aqui agora Esse aqui Essa aqui é uma parada que você só vê no Japão, tio Isso é uma gelatina De cu Pronto, tem mais essa É cu, ó Gelatina de cu Tem suco de cu também Suco de cu Ai, que... Aqui no Japão eu já tomei tanto no cu já, velho Realmente, ó Eu não sei se fala cu É, mas deve ser É cu, porque aqui tá escrito em katakana cu Tá escrito cu, então Eu falei uma vez pra uma amiga minha assim Você conhece cu? Que isso? Eu falei, você gosta de cu? Já tomou no cu? Tipo zoando, né? Porque o suco chama cu Ai, você tinha acabado de chegar? Fazia o que? Um mês que ela tava aqui? Ai, ela falou assim Eu tenho 27 anos Já tomei muito no cu da minha vida Não quero tomar mais não Tá Então bora lá Vamos abrir esse cu aqui Isso aqui não sei se vai dar pra pôr no copo Gente, isso é... É, na verdade, uma gelatina Não é bem um suco, tá? Ai, ficou com a espuma do... Do outro Então aí aqui, ó A gente vai pôr aqui no copo pra vocês verem Ó, dá pra vocês verem um pouquinho aqui, ó Como que ele é Parecido com a cor do outro Só que tem a gelatina, entendeu? Nossa, mas misturou, né? Misturou um pouco Além do líquido, ele é gelatina, entendeu? É de pêssego, momô Aí tá escrito aqui, ó Zeli, gelatina Então vai, deixa eu experimentar Eu vou tomar esse golinho aqui E a Lília vai tomar o restinho que tem É gostoso tomar aqui Tomar no cu Não é ruim, isso aqui é gostoso Só que é gelatina, que negócio, né? Gasguei Acabou, Pia Esse aqui é gostosinho Tem vários sabores desse aqui, eu adoro É, não é só esse de pêssego, de uva, de maçã Então, gente, o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Essas são as dicas E é isso Todos aqui foram até que bons Menos os dois Menos os de tomate, velho Se eu tiver tomate ali, pelo amor de Deus, velho Assim, é questão de gosto Eu não gostei nem um pouco Os dois primeiros Um é gostoso, o outro é bebível Bebível? Bebível? Ué, não tem comível? Tá, então vai Comestível, não comível, velho Comível, vai E esses últimos, esses dois últimos aqui é o que eu gosto, né? E você gostou? Gostei Mas eu gostei mais do último Do que do gelatina? É isso E esses dois aqui também é gostoso Esse mais O verde é mais Esse é mais ou menos Agora os outros de tomate ali não Ah, de tomate não Não deu certo não Vamos ver, né? Quem sabe qualquer dia a gente faz um vídeo de desafio assim Quem perder toma no Gucci Gucci um desse Pode ser interessante, né? Vamos ver, né? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo Se você gostou Não esquece Like maroto É Se inscreva no canal Yes E siga-nos nas nossas redes sociais Redes sociais E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis